Caro Secretário-Geral, cara Secretária-Geral Adjunta, caros colegas, caros camaradas. Creio que mais do que vir hoje a Lisboa, saber o que o Partido Socialista pode fazer por cada um de nós autarcas ou por cada um de nós candidato nestas eleições, eu creio que chegou aqui o momento, até tendo em conta a conjuntura de podermos fazer uma reflexão sobre aquilo que nós autarcas podemos fazer pelo Partido Socialista e pelo nosso país. Os autarcas são a vanguarda da ação política em Portugal. Muitas vezes desconsiderados por uma elite intelectual, por uma elite no jornalismo, por uma elite académica, até sejamos sinceros, por uma elite nos partidos e até no Partido Socialista. O Partido Socialista é um partido pleno de autarcas e nesses autarcas encontra essa vanguarda. Essa vanguarda na política social de proximidade que encontra soluções que são experimentadas em primeiro lugar em cada município. Uma política de vanguarda nas finanças e no controlo dos déficits públicos autárquicos, dando uma lição ao país. Uma política na criação de infraestruturas que verdadeiramente correspondem aos anseios das pessoas. A política de desburacratização para dar resposta às empresas que têm que ser colocadas no nosso território. Um exemplo e uma vanguarda na participação e na cidadania, através dos múltiplos processos que temos dado aos cidadãos para poder decidir sobre o seu dinheiro e sobre os seus recursos. E até uma política de vanguarda na descrispação do combate político, trabalhando em conjunto com outras forças políticas, com presidentes de junta de outras forças políticas, com vereadores de outras forças políticas. Esta vanguarda acontece nas autarquias. Mas permitam-me dizer que esta vanguarda existe e corporiza-se em cada um. E corporiza-se na ação política concreta dos protagonistas. Sejamos claros, o primeiro-ministro António Costa não seria o grande primeiro-ministro que é se não tivesse sido autarca. Seria outra coisa, mas não seria o mesmo que é por ter sido autarca. Mas, meus caros amigos, somos vanguarda e somos responsabilidade. Os partidos estão em crise por toda a Europa. Há um movimento anti-partidos. Há um movimento anti-partidos em França, onde o maior partido político de França é hoje a Frente Nacional, esmagando os partidos tradicionais, um partido que é anti-partido porque é anti-democracia. A crise dos partidos ditos tradicionais verdadeiramente tem alguns pressupostos errados, mas tem outros que são verdadeiros. E permitam-me dizer, meus caros amigos, com intensidades diferentes, características diferentes, substantivamente até diferentes, verdadeiramente, os desafios dos partidos hoje, os desafios e os preconceitos contra os partidos hoje, são iguais em Itália, em França, mas também no Porto, devo dizer, com toda a franqueza. Há um preconceito também relativamente a esta matéria. A resposta do partido não deve ser a excluir a cidadania. Pelo contrário, deve ser incluir a cidadania. O pior que pode acontecer à cidadania livre e coletiva é tornar-se num movimento partidofóbico, num aparelho partidário anónimo e anti-partidos. Para isso, temos que incluir cidadania dentro do Partido Socialista, na nossa ação política e nas nossas listas, juntar cidadania à comunidade, mas também ao Partido Socialista. A excluir cidadania é também excluir os partidos dessa cidadania e dessa comunidade. Permitam-me dizer o seguinte, sou também Presidente da Federação de Viana do Castelo. Na nossa Federação, o Partido Socialista apoia um candidato independente que não é do Partido Socialista a Ponte de Lima, na esperança de podermos finalmente retirar Ponte de Lima à direita, criando a alternativa. E eu hoje, depois de ouvir todas as notícias que ouvi na rádio e na televisão, perguntei ao nosso candidato, Abel Batista, Abel Batista, se nós ganharmos as eleições em Ponte de Lima, se nós alcançarmos uma vitória em Ponte de Lima, o Partido Socialista pode festejar esta vitória contigo? E ele respondeu-me, se construímos juntos, celebramos juntos. Isso é normal, em democracia, e é assim que as coisas funcionam. E termino, meus caros camaradas, termino-me, porque verdadeiramente temos é que nos concentrar naquilo que podemos fazer, naquilo que podemos partilhar, naquilo que podemos dar ao Partido e à nossa comunidade. É nisso que se joga o futuro do nosso país, mas também a nossa ação política na Europa, que começa nas nossas autarquias, nas nossas freguesias e nos nossos concelhos. Nada é melhor do que combater o vazio e a intolerância que exclui, que a unidade na ação e a inteligência de podermos procurar na cidadania a nossa força, não nos excluindo da comunidade, mas também não deixando que alguns nos excluam também dessa comunidade. Aí é que está a força do PS, a força das autarquias. Viva o Partido Socialista!